A Polícia de São Paulo realizou hoje uma operação que apura desvios de dinheiro do Sindicato dos Motoristas do Estado. O grupo é suspeito de receber 20 milhões de reais em propina. De acordo com a polícia, pelo menos 17 pessoas, entre dirigentes e diretores do sindicato, estariam envolvidas no esquema. O grupo é suspeito de desviar 20 milhões de reais por ano do dinheiro pago pela Prefeitura aqui de São Paulo às empresas de ônibus da cidade na forma de subsídios. São apurados os crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, organização criminosa, além de extorsão, ameaça e apropriação em débita. Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados ao Sindicatoristas na capital paulista, Taboão da Serra, Baixada Santista e no município de Arauá, em Sergipe, onde o presidente licenciado do sindicato, Valdevan 90, um dos alvos da operação, é apontado como dono de um aras com 50 cavalos, sendo um deles avaliado em 2 milhões de reais. Foram apreendidos celulares, relógios, documentos e dinheiro. Ninguém foi preso. Valdevan foi eleito deputado federal pelo PL, mas foi cassado ao ser condenado pela Justiça de Sergipe pelo recebimento de recursos ilícitos e de origem não identificada. O deputado cassado chamou a operação de hoje de perseguição política, por ele ter organizado greves recentes de motoristas de ônibus em São Paulo. Já o sindicato informou por meio de nota que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.